O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 270, a notícia da morte de João Batista. Valtorta descreve a visão do dia 4 de setembro de 1945. Jesus está curando doentes sem outra assistência, a não ser a de Manaim. Estão na casa de Cafarnaum, na horta, que agora de manhã ainda está na sombra. Manaim não está mais com a cinta preciosa, nem com a lâmina de ouro na fronte. Sua tônica está recolhida por meio de um cordão de lã e o seu turbante por uma tirinha de pano. Jesus está com a cabeça descoberta, como sempre, quando se encontra em casa. Quando terminou de curar e consolar os doentes, Jesus vai com Manaim para o quarto de cima e assentam-se os dois sobre o peitorio da janela que está virada para o monte, pois a parte virada para o lago está agora toda exposta ao sol e ele está ainda bem quente, por mais que a canícula já tenha passado algum tempo. Daqui a pouco começa a vindima, diz Manaim. É tempo. Depois virá a festa dos tabernáculos e o inverno já está perto. E tu, quando pensas em partir? Bem, eu não partiria nunca de perto de ti, mas estou pensando no Batista. Herodes é um fraco quando se deixa estimular para o bem. Se não se torna bom, pelo menos não é um sanguinário. Mas poucos são os que o aconselham bem. E aquela mulher? Mas eu gostaria de estar aqui, enquanto não voltam os teus apóstolos. Não que eu presuma muito de mim, mas alguma coisa eu valho ainda, por mais que o meu prestígio tenha diminuído, e muito, desde quando compreendi que devo seguir os caminhos do bem. Mas isso não me importa. Eu gostaria de ter a verdadeira coragem de saber abandonar tudo para te seguir completamente, como aqueles discípulos que estás esperando. Mas será que conseguirei algum dia? Nós que não somos do povo, temos mais dificuldade em seguir-te. Por que será? Porque tendes os tentáculos das pobres riquezas que vos aprisionam. Na verdade, eu sei de alguns que não são propriamente ricos, mas instruídos. Ou a caminho de se tornarem instruídos, e eles também não vêm a ti. Esses também têm os tentáculos das pobres riquezas que os aprisionam. Não se é rico somente de dinheiro, existe no meio a riqueza do saber. São poucos os que chegam àquela confissão de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Reassumida e ampliada, não tanto no sentido material, mas na profundidade com o que a ele e a ela se refere no acuelete. Tu te lembras dela? A ciência humana é uma vaidade, porque aumenta somente o saber humano. É uma preocupação e aflição do espírito. E quem multiplica a ciência, multiplica as preocupações. Em verdade, eu te digo que é assim. E assim é que também te digo. Que assim não seria se a ciência humana se apoiasse na sabedoria sobrenatural e no santo amor de Deus. E por aí se controlasse. O prazer sempre é uma vaidade, porque o prazer não tem duração e rapidamente se desvanece. Depois de ter se queimado, deixando em seu lugar apenas umas cinzas e um grande vazio. Os bens acumulados com várias indústrias são vaidade para o homem que morre. Porque para outros ele os deixa. E porque com todos os seus bens não pode evitar a morte. A mulher olhada como uma fêmea e como tal cobiçada é sempre uma vaidade. E por aí se conclui que a única coisa que não é vaidade é o santo temor de Deus. E a obediência aos seus mandamentos. Isso é o que é a sabedoria do homem que sabe que não é somente carne, mas que possui uma segunda natureza. A espiritual. Quem souber chegar a esta conclusão e o quiser, saberá desapegar-se de todos os tentáculos das pobres posses. Para ir livremente ao encontro do sol divino. Eu quero lembrar-me destas palavras, mestre. Quantas coisas me destes nestes dias. Agora eu posso andar por entre as imundícias da corte, que só os estultos parecem brilhantes. Que só os imbecis parecem brilhantes. Que a eles parecem poderosas e belas. E não é mais do que uma miséria, né? Cárcere e escuridão. Poderei andar por lá, transportando um tesouro que me permitirá viver lá. Enquanto não chego a ter outro melhor ainda. Mas poderei eu chegar algum dia a este melhor ainda, que consiste em ser teu totalmente? Sim, tu chegarás lá. Quando, no ano que vem, ou mais tarde? Ou quando a velhice me fizer sábio? Tu lá chegarás quando alcançares a maturidade do espírito e a perfeição na tua vontade. Dentro de poucas horas. Manain olha para ele, pensativo, de um modo indangador, mas não pergunta mais nada. Faça-se silêncio. Depois Jesus diz. Já te aproximaste de Lázaro de Betânia? Não, mestre. Posso dizer que não, porque se tivemos algum encontro, não chegou a ser uma amizade, sabe? Eu com Herodes e Herodes contra ele. Lázaro agora te veria, não com os olhos nas coisas, mas em Deus. Deves procurar aproximar-te dele como um condiscípulo. Eu farei-se assim, tu queres? Ouve-se umas vozes gritando lá no horto e pedem com ânsia. O mestre! O mestre, quem é? Responde com uma voz cantante à dona da casa. Ele está lá no quarto de cima. Quem sois vós, doentes? Doentes? Não, somos discípulos de João. Queremos falar com Jesus de Nazaré. Jesus aparece à janela e diz. A paz esteja convosco, ó. Sois vós? Vinde, vinde. São os três pastores, João, Matias e Simeão. Ó, mestre, dizem eles, levantando as cabeças e mostrando os rostos entristecidos. Nem mesmo a vista de Jesus os tranquiliza. Jesus sai do quarto e vai até eles no terraço. Manaim o acompanha. Encontram-se justamente no ponto em que a pequena escada desemboca no terraço exposto ao sol. Os três se ajoelham enquanto beijam o chão. Depois João diz por todos. E agora acolhes no Senhor, porque agora somos a tua herança. E as lágrimas descem pelo rosto dos discípulos e dos companheiros. Jesus e Manaim deram juntos um grito. João! Foi morto. E aquela palavra como se fosse um enorme fragor, cobrindo todos os outros rumores do mundo. E no entanto ela foi falada muito baixo. Mas ela petrifica quem a diz e quem a ouve. E parece que a terra, para recolhê-la e para horrorizar-se com ela, suspenda todos os rumores que ela tinha. A tal ponto que se faz um espaço de tempo de silêncio e de profunda imobilidade nos animais, nas copas das árvores e no ar. Fez também uma pausa no arrolhar dos pombos. Obstruiu-se a flauta dos melros, tornou-se mudo o coral dos pássaros e, como se tivessem sido quebradas de repente suas pequenas máquinas, as cigarras estridentes se calam subitamente, enquanto que também o vento para de soprar quando ele estava acariciando as folhas das parreirais e o fazia ouvir um frufru de seda. E cessa até a chiadeira das peças de madeira seca que se atritavam nas máquinas. Jesus fica com uma palidez de marfim, enquanto seus olhos se dilatam e se põem vidrados pelas lágrimas. Ele abre os braços ao falar e sua voz se faz ouvir profunda, por causa do esforço feito para dizer com firmeza Paz ao mártir da justiça e ao meu perprecursor. Depois ele junta os braços e se recolhe em seu espírito e certamente estará rezando, comunicando-se com o Espírito de Deus e do Batista. Manai não ousa fazer nenhum gesto, ao contrário de Jesus ele se avermelhou vivamente e teve um movimento de ira. Depois ele tomou uma posição mais rija e toda sua perturbação se nota apenas pelo movimento inconsciente de sua mão direita que fica esfiapando o cordão de sua túnica e o da esquerda que involuntariamente fica procurando o punhal e ele sacode a cabeça. Ele gostava de Herodes, né? Dançou. Ficando com pena de sua própria fraqueza mental, que nem se lembra do que está desarmado, para poder ser o discípulo do manso ao lado do manso. Jesus abre de novo a boca e os olhos, seu rosto, seu olhar, sua túnica recuperaram a majestade divina que lhe é habitual. Só continua uma pesada tristeza, mas temperada pela paz. E os conduz ao quarto, fechando depois a porta e entreabrindo o todo para regular a entrada da luz, a fim de poderem ter um recolhimento pensando na dor e na beleza da morte do Batista e para separarem a perfeição de sua vida do mundo corrompido. Falai, diz Jesus. Manaim parece continuar ali petrificado. Ele está perto do grupo, mas não diz uma palavra. Foi na tarde da festa. Era imprevisível o que aconteceu. Apenas duas horas antes, Herodes já havia aconselhado com João, dando-lhe depois benignamente a licença de poder ir-se. E pouco antes que acontecesse o homicídio, o martírio, o delito, a glorificação, Herodes lhe havia mandado um servo levando frutas geladas e vinhos raros ao prisioneiro. João havia distribuído entre nós aquelas coisas. Ele nunca mudou as suas austeridades. Só nós é que estávamos lá, porque graças a Manaim trabalhávamos no palácio como servos nas cozinhas e nas estrebarias. E esta era a oportunidade que nos permitia ver sempre o nosso João. Ficávamos na cozinha, eu e João, enquanto Simeão vigiava os servos das estrebarias para que tratassem com cuidado as cavalgaduras dos hóspedes. O palácio vivia cheio de grandes, de chefes militares e de senhores da Galileia. Herodias havia se fechado em seus aposentos depois de uma violenta cena acontecida pela manhã entre ela e Herodes. Manaim interrompe. Mas quando é que foi para lá essa hiena? Dois dias antes, inesperada, dizendo à monarca que não podia viver longe dele, nem pode estar ausente no dia da sua festa. Uma víbora e uma feiticeira que, como sempre, o tratava como objeto de escárnio. Mas Herodes, pela manhã daquele dia, se havia recusado, ainda que estivesse bêbado pelo vinho e pela luxúria, a conceder-lhe à mulher o que ela estava pedindo em altos gritos. E ninguém podia pensar que fosse a vida de João. Ela estava em seus aposentos, toda desdenhosa, tinha recusado as iguarias reais mandadas por Herodes em bandejas preciosas. Ela só tinha retido uma bandeja preciosa cheia de frutas, retribuindo ao presente com uma ânfora de vinho drogado para Herodes. Drogado, ah, drogado, o tanto necessário para que a natureza de Herodes, sempre bêbado e viciado, o levasse ao delito. Pelos servos da mesa, ficamos sabendo que depois da dança das atrizes da corte, ou antes da metade dela, havia enrompido no salão do banquete aquela Salomé dançando. E as atrizes, diante da menina real, se haviam retirado para perto das paredes. A dança dela foi perfeita, segundo nos disseram, lasciva e perfeita. Era digna dos hóspedes de Herodes. Oh, talvez algum novo desejo de incesto lhe estivesse fermentando por dentro. Herodes, ao chegar o fim daquela dança, cheio de entusiasmo, da bebedeira, disse a Salomé, Dançaste bem! Eu juro que mereces um prêmio e eu juro que te darei. Eu juro que te darei qualquer coisa que quiseres pedir, na presença de todos. Eu juro! Pede, então, o que quiseres. E Salomé, fingindo estar perfeita, inocente, modesta, envolvendo-se em seus véus com ares de púdica, depois de tanta impudicícia, disse, permite-me, oh grande, refletir um momento. Vou retirar-me e depois virei, porque o teu favor me deixou perturbada. E se retirou, indo conversar com sua mãe. Selma me disse que ela entrou rindo e disse a sua mãe, Minha mãe, tu venceste. Dá-me a bandeja. E Herodides, com um grito de triunfo, mandou a escrava que desse a menina a bandeja, antes retida, dizendo-lhe, Vai e volta aqui com a cabeça odiada, com aquela cabeça odiada, e eu te vestirei de pérolas e de ouro. E Selma, orrupilando-se, obedeceu. Salomé tornou a entrar, dançando na sala, e dançando, foi prostrar-se aos pés do rei, dizendo, Eis aqui, sobre esta bandeja que mandaste a minha mãe, em sinal de que a amas e me amas, sobre ela eu quero a cabeça de João Batista. Depois dançarei ainda, se isso te agrada, dançarei a dança da vitória, porque eu venci, eu te venci, oh rei. Venci a vida e estou feliz. Isso foi o que ela disse, e que nos foi repetido por um copeiro amigo. E Herodes ficou perturbado e obrigado por duas vontades, a de ser fiel à palavra dada e a de ser justo. Mas não soube ser justo, porque ele é um injusto. Fez sinal ao carrasco, que estava atrás da cadeira do rei, e este, tomando das mãos levantadas de Salomé a bandeja, desceu do salão do banquete para o compartimento inferior. Nós o vimos atravessar a corte, eu e João, e depois vimos o grito do Simeão. Assassinos! E em seguida o vimos passar com a cabeça na bandeja. João, o teu precursor estava morto. Simeão, pode dizer-me como foi que ele morreu? Pergunta depois de algum tempo Jesus. Sim, ele estava em oração, ele me havia dito isso antes. Daqui a pouco voltarão os dois enviados, e quem não crer, crerá. Mas enquanto isso, lembra-te de que, se eu não estiver mais vivo quando eles voltarem, pois eu sou como alguém que está perto de morrer, eu ainda te digo a fim de que digas a eles, Jesus de Nazaré é o verdadeiro Messias. Ele pensava sempre em ti. O carrasco entrou. Eu dei um grito forte. João levantou a cabeça e o viu. Depois se pôs em pé e disse, Não podes mais do que cortar minha vida, mas a verdade é que permanece e que não é lícito fazer o mal. Mas a verdade permanece, é que não é lícito fazer o mal. E estava para dizer-me uma coisa quando o carrasco rodou no ar a pesada espada, enquanto João ainda estava em pé e a cabeça saiu separada do busto, com um grande jogo de sangue que avermelhou a pele da cabra que ele vestia, e fez ficar cor de cera o seu rosto magro, no qual continuaram vivos, abertos, acusadores naqueles olhos. Ela me rolou aos pés. Eu caí junto com o corpo dele enfraquecido pela dor depois que Herodídez bateu nela e a deformou. Mandou que a cabeça fosse jogada aos cães, mas nós a recolhemos logo e, com um véu precioso, a envolvemos junto ao corpo. Compusemos de noite o corpo e o transportamos para fora de Maqueronde. Nós fomos embalsamá-lo dentro de umas moitas de acássias que havia lá perto ao raiar do sol, com a ajuda de outros discípulos. Mas ainda ele foi tomado de nós para outras deformações, porque ela não nos pôde destruí-lo, nem pôde perdoá-lo. E os seus escravos, por medo da morte, foram mais ferozes que uns chacais e nos tormaram de nós aquela cabeça. Se tu estivesse lá, Manain... Se eu estivesse lá... Ai, mas não é... Mas é a maldição dela aquela cabeça. Em nada fica diminuída a glória do precursor, ainda que o seu corpo fique incompleto, não é verdade, mestre? É verdade. Mesmo que os cães o tivessem destruído, não se teria mudado pela glória. A sua glória. Nem ficou mudada a palavra dele, mestre. Os seus olhos, ainda que maltratados e transformados em uma grande ferida, ainda estão dizendo, não te é lícito, mas nós o perdemos, diz Matias. E agora nós somos teus, porque assim ele disse, dizendo também o que tu já sabes. Sim, há sete meses que já sois meus, como foi que viestes? A pé por etapas. Longo, difícil era o caminho por cima de areias ardentes expostas ao sol, mas mais ardente era a nossa dor. Há quase vinte dias que estamos caminhando. Agora descansareis. Manaém pergunta, Dizemiróides, não estranhou a minha ausência? Sim, primeiro ele ficou inquieto e furioso depois, mas depois passou o seu furão e lhe disse, É um juiz a menos. Isto foi o que nos contou Copero, nosso amigo. Jesus diz, Um juiz a menos. Ele tem Deus por juiz. E basta isso. Vinde para onde nós dormimos. Estais cansados e empoeirados. Encontrai as vestes e as sandálias de nossos companheiros. Calçai-as e alimentai-vos. O que é de um é de todos. Tu, Manoem, que és alto, podes pegar uma das minhas vestes. Depois nós proveremos. Com carita tarde, pois estamos na vigília de sábado, os meus apóstolos estarão chegando. Na semana de que vem, estará aqui Isaac com os discípulos dele. Mais tarde virão Benjamin e Daniel e depois a festa dos tabernáculos Elias. Levi e José virão também. Já é tempo de aos doze se unirem todos os outros. Agora aí de descansar. Manaém os acompanha e depois volta. Jesus fica com Manaém e se assenta pensativo. Visivelmente triste, com a cabeça inclinada sobre a mão e o cotovelo apoiado sobre o joelho. Manaém está sentado perto da mesa e não se morre. Seu rosto está escuro e parece uma tempestade que se aproxima. Depois de muito tempo, Jesus, levando a cabeça, olha para ele e pergunta. E tu, o que farás agora? Ainda não sei. O plano de ficar em Maqueronte já acabou. Mas eu gostaria ainda de continuar junto à corte para saber, para te proteger, quando soubesse. Para ti seria mais conveniente que me acompanhe sem demora. Mas eu não obrigo. Virás quando estiver desfeito, molécula por molécula, o velho Manaém. Eu gostaria também de tirar a cabeça daquela mulher. Ela não é digna de tê-la. Jesus tem um pálido sinal de sorriso e com sinceridade diz. Além disso, ainda não estás morto. Ainda não estás morto para as riquezas humanas. Mas tu me és querido do mesmo modo. Eu sei que não te perco, ainda que tenha que esperar. E eu sei esperar. Então Manaém ainda está apegado a ter o prazer de vingar-se, de... Ele está apegado ao mundinho dele. Não é fácil, não. Sim, Jesus não é fácil, não. Jesus insistindo para ele ficar e ele ainda com graça. Mércia, eu gostaria de dar-te a minha generosidade para consolar-te, porque tu estás sofrendo, eu estou vendo. É verdade, eu estou sofrendo. Muito, muito. Somente por causa de João, eu acho que não. Tu sabes que ele está em paz. Sim, eu sei que ele está em paz e não sinto como se ele estivesse longe. E então? E então? Manaém, a aurora, vem antes do quê? Antes do dia. Mestre, por que perguntas? Porque a morte de João vem antes do dia que eu vou ser morto. E a parte humana de mim já treme. Só adiante desta ideia. Manaém, eu vou para o monte. Fica tu aqui. Para receber a quem chegar e para socorrer os que já vieram. Fica aqui até a minha volta. Depois faça o que quiseres. Adeus. E Jesus sai do quarto, desce devagar pela escadinha, atravessa a horta e pela parte de trás dela vai por um pequeno caminho. esconder-se por entre umas plantações despojadas de folhas e algumas oliveiras, macieiras, videiras e figueiras. Depois vai indo pela inclinação de uma pequena colina onde desaparece da vista. Vai rezar, né? Vai rezar. Se encontrar com o pai, se preparar para os próximos passos da missão dele. Finici, 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 Finici.